Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também esteja. Meu muito obrigado aí pra vocês que estão sempre me acompanhando aí no meu cantinho, que estão sempre deixando aí o seu positivo, a sua mensagem. Eu quero agradecer imensamente pra cada um de vocês, tá bom? E pra vocês aí que estão chegando também, sejam muito bem-vindos ao cantinho da Lisboa Oficial. Façam sua inscrição, tá bom? Deixem aí a sua mensagem que eu vou estar fazendo sempre o possível pra estar aí visitar vocês também. Vou estar tirando assim um tempinho e vou estar indo lá no seu cantinho também de fortalecer, tá bom? E é isso gente, sempre que vocês vêm aqui, vocês me deixam felizes porque eu gosto muito, muito de ler o comentário de cada um de vocês aí, tá? Isso nos fortalece e nos ajuda, né? A continuar aí a nossa caminhada aqui na plataforma, né? Então não se esqueçam, tá bom? De deixar o like, se inscrever aí, vá ao sininho das notificações e deixar aí a sua mensagem. E bora lá pra mais um vídeo de hoje. Gente, vocês sabem fazer mudas de abacaxi com a própria fruta, né? Tirando a muda da própria fruta do abacaxi? Pois é, hoje eu vou ensinar aí pra vocês então. Ó, eu tenho aqui, gente, um abacaxi, olha só, um abacaxi maduro, tá? E ele tá assim, ó, inteirinho. Então eu vou precisar desse abacaxi aqui pra fazer essa muda, tá? Vou precisar também de um copo descartável, olha. Esses copos comuns mesmo, descartável. E vou precisar também de água, tá? Olha. Então o que que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou pegar aqui esse abacaxi e vou retirar essa parte aqui, ó. Que é a coroa do abacaxi, né? Então, o abacaxi precisa estar maduro, tá bom? Pra gente poder retirar. Eu não vou precisar nem usar placa, usar nada. Eu só vou fazer isso aqui, ó. Pegar o abacaxi e vou fazer assim, ó. Vou dar uma leve torcidinha para o lado, ó. Tá vendo aqui? Eu tô torcendo ele para o lado, ó. E vou retirar. Olha só. Daí ele sai desse jeitinho aqui, ó. Né? Ó. Por isso que o abacaxi tem que estar maduro. Bom. Feito isso, gente, eu vou usar essa parte aqui, como eu falei pra vocês, que é a coroa do abacaxi. Daí, o que que eu vou fazer com essa coroa? Eu vou retirar essas partinhas aqui, ó. Tá vendo? As partinhas aqui, ó. Das colhinhas. Eu vou retirar mais ou menos até aqui, ó. Tá? Mais ou menos. Tá? É fácil de retirar, ela é bem molinha. E aí, você vai retirando, ó. Até ele ficar mais ou menos assim, ó. Olha só. Tá vendo? Essa aqui foi a parte que eu retirei. Daí, você vai pegar o copo descartável. Você vai pegar a água. E vai colocar até o meio desse copo. Mais ou menos, tá, gente? Não precisa ser necessariamente até o meio, não. Mais ou menos até o meio. Se dá pra vocês verem aí, ó. Acho que dá, né? Mais ou menos até aqui, ó. Abaixa um pouquinho no meio. E daí, você vai vir com a coroa do abacaxi e vai colocar aqui dentro. Olha. Ele vai ficar assim. Pronto. Feito isso aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar, escolher um cantinho aí na casa de vocês, tá? O cantinho que vocês tenham aí, pode ser no quintal, na garagem. E daí, vocês vão deixar lá. Por duas semanas, tá? Só que no prazo dessas duas semanas, o que vocês vão estar fazendo, gente? Vocês vão ter que tomar muito cuidado. Não pode esquecer de estar trocando essa água, tá? De dois em dois dias, vocês têm que estar lembrando de trocar essa água do copinho. Pra estar substituindo por uma água nova. Pra quê? Pra não juntar aquele bichinho que é o mosquitinho da dengue. Tem que tomar muito cuidado com isso, viu? Então, não pode esquecer. Daí, de dois em dois dias, vocês vão lá e tira a coroinha e troca a água, tá? Daí, vocês descartam essa água e colocam uma água nova. Dá uma lavadinha no copinho e troca colocando uma água nova. E deixa lá. E também, vocês vão estar colocando no sol. Pode ser na parte da manhã, tá bom? Daí, vocês colocam no sol e deixa ele, né? Ele tomar também sol, o sol da manhã. Isso vai ajudar no processo dele criar a raiz. Porque daqui, gente, olha. É bem interessante isso, viu? Nossa, isso aqui dá super certo. É daqui que vai sair, ó, a raiz. Ele vai começar a soltar as raízes aqui pra você plantar no canteiro, né? Ou no terreno aí da sua casa. Onde você tiver aí um cantinho pra plantar. E dá super certo. Então, é isso que você vai fazer no primeiro passo, tá bom? Bom, como eu falei pra vocês que vai levar duas semanas, né? Pra ele poder enraizar dentro da água. Então, na primeira semana, ele vai estar assim, ó. Esses aqui são os que eu já deixei feito pra estar mostrando pra vocês aí como que eles ficam. Ó, na primeira semana, eles vão estar assim, ó. Olha, dá pra vocês ver, né? Perceberem aí as raízes começando a sair, ó. Olha que interessante, gente, isso. Olha só, tá vendo aqui? Olha, as raizinhas começando a sair dentro de uma semana já tá assim, ó. E dentro de duas semanas, que é o prazo máximo aí pra eles já estarem todo enraizado, eles vão estar assim, ó. Olha isso, gente, olha só. Vocês estão vendo aqui? Olha o tamanho dessas raízes, olha. Olha essas aqui, tá bem maior, ó. Olha só. Olha o tamanho dessas aqui. Olha só. Três. Vai. Então, esses aqui, gente, já estão com duas semanas, ficando desse jeito aí, enraizados, e já estão prontos pra plantar, viu? Pra ir pra terra, né? Então, eu vou estar levando lá pra minha chácara, vou estar escolhendo lá um lugar e vou estar plantando eles pra vocês verem. E vou estar mostrando aí pra vocês o desenvolvimento, porque daqui, né? Porque daqui, né, olha, que vai começar sair o abacaxizinho. Ele vai vir daqui, ó. Daqui de dentro. Aí eu vou estar mostrando pra vocês. Não é interessante? Nossa, eu achei muito interessante isso aqui. Espero aí que vocês tenham gostado dessa dica, tá? E que vocês procurem fazer também, porque é uma experiência muito legal e dá super certo aí. fazer mudas, né, de abacaxi, como que faz aí as mudinhas, tá bom? Então, é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Um beijo especial pra minha amiga Iraci, do canal é Cantinho da Família e seu original. Eu gosto muito deles. Nossa, eles são muito especiais. Adoro acompanhar o trabalho deles. Vão lá, gente, visitar eles também, que vocês vão amar. Eles têm uma cozinha lá caipira, que é um amor. E eu adoro ver eles lá fazendo comida lá naquela cozinha caipira deles, tá bom? Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Obrigada por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo que eu vou estar aí já mostrando pra vocês eu plantando aqui minhas mudinhas na terra, passando elas pra terra, tá bom? Porque elas já estão prontas pra ir pra terra. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Deus é sempre me dito.